E agora nós vamos acompanhar, neste momento, a segunda parte da matéria do lixão aqui de Canindé, que com certeza é preciso que tenhamos em breve aqui, né, instalações sanitárias adequadas para o lixo aqui da nossa região. Acompanhe a segunda reportagem sobre o lixão da sua TV Canindé agora. Estamos aqui na cidade de Canindé, a segunda cidade mais frequentada na América Latina por devotos franciscanos. A realidade daqui de onde nós estamos é totalmente diferente do que está acontecendo a apenas 8 quilômetros de distância da sede do município. É só caminharmos por alguns minutinhos que chegamos aqui no lixão da cidade de Canindé. Essa é a realidade em que se encontra a pouco menos de 8 quilômetros de distância da sede do município. Olha só o tamanho dessa rampa de lixo. Você pode acompanhar nas imagens também essa fumaça altamente prejudicial à saúde dos moradores, tanto aqui das localidades, dos distritos próximos à CE que liga Canindé, a cidade de Santa Quitéria, como também os moradores da sede do município. Contra fato, não existe argumento. É uma novela de vários capítulos que ainda, infelizmente, não chegou ao fim. Essa é a imagem que os turistas que chegam pela CE 257, vindos do Piauí, Pernambuco e de outras cidades vizinhas, vêm quando estão entrando na cidade de Canindé. Nós estamos aqui no assentamento São Francisco e agora nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Agricultores aqui dessa comunidade e ele vai nos falar um pouco sobre o que está acontecendo no que se diz respeito ao lixão, a essa fumaça que tem realmente incomodado os moradores aqui, não só da saída do município, mas também aqui dessa comunidade. É, realmente, em relação à fumaça, eles estão tocando fogo e aqui, no período da noite, quando chega a madrugada, parece um nervoê, ninguém consegue enxergar nada. Fora isso, vem durante o dia, né, prejudicar tanto que tem algumas famílias aí que estão com problemas de saúde respiratória, né. Então, não é só aqui, mas diversas comunidades vizinhas estão sendo prejudicadas. Monte Oreb, com a questão da água que escorre do lixão. Então, isso pra gente se torna muito complicado, porque eu já procurei algumas, diversas pessoas pra poder interver na questão do lixão. E aí, infelizmente, não teve êxito nessa situação, né. E aí a gente fica com as mãos atadas, porque... Como é que vai ficar a nossa família aqui? Quem sofre, quem tem sofrido é o pessoal. Principalmente aqui no assentamento, porque são muito próximos, não dá nem um quilômetro daqui pra lá. E aí, isso se torna muito complicado pra gente. Se não tiver um ventilador e estiver tocando fogo, não tem condição de dormir de forma alguma. Teve uma época que a comunidade se reuniu, fizeram a manifestação, fecharam a CE, pra tentar resolver essa problemática, mas até hoje nada foi resolvido? Nada foi resolvido. E a gente se juntou junto com o Monte Aurebe, mais algumas pessoas da cidade, com a ideiazinha aqui, que é bem próxima aqui. E aí a gente fechou realmente a CE. E aí fizemos a denúncia. Só que até hoje, infelizmente, as coisas andam nesse passo lento e a gente não conteve essa... O que realmente a gente quer é que tire esse lixão daqui. Isso é o que realmente a gente quer. Realmente tem prejudicado os moradores? Tem. Todos. Pode pesquisar aqui em todos, pode ir, que todos falem por uma boca só. Tem muita gente com problema respiratório em relação a isso já. Quando acontece a queima lá no lixão, como é que fica a situação aqui a respeito da fumaça? Não, aqui, até o candezinho aqui você não enxerga. À noite principalmente, você não enxerga. Daqui pro candezinho, se dá a madrugadinha, amanhã, cedo, dia, você olha pro candezinho, você não enxerga de tanta fumaça. A gente aqui, todo mundo se sente afetado por causa dessa fumaça. Eu, eu e principalmente eu, eu não tenho problema de respiração. Mas na noite que a fumaça tá, o lixão, solta a fumaça ali, já é um saber que não vai dormir direito. Porque a gente não respira direito. Eu sou uma. É horrível mesmo. A gente não consegue respirar direito. A fumaça deixa a gente sufocada, sem poder dormir direito. É horrível. Até mesmo por conta do distanciamento, que é muito próximo aqui da comunidade. Muito próximo, muito próximo. Todo mundo aqui se queixa desse lixão aí. Já foram na rádio, já fizeram denúncia e tudo, mas até hoje não foi resolvido nada. Tem sido, realmente, tem tirado a paz aqui dos moradores da comunidade. Com certeza, tem mesmo. Todo mundo aqui se queixa. Não tem uma pessoa aqui nessa comunidade que vai dizer que o lixão não afeta, a fumaça não afeta, que afeta todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem se queixado disso. E fora as pessoas que têm problema de respiração. Tem crianças aqui que têm problema de saúde que afeta as crianças. Será que já é por causa disso? Já tem aí também a problemática do coronavírus e essa fumaça, né? É, já tem umas crianças que têm problema de saúde, né? Aí a fumaça do lixão prejudica cada vez mais as pessoas aqui. Você está vendo agora aí nas imagens de Nixon Santo o bairro do Candezinho. Hoje, como não houve queima e o vento está vindo no sentido leste, está dando para você ver ainda a luz de alguns portes. Mas, segundo os moradores aqui da comunidade, do assentamento de São Francisco, quando acontece a queima, não tem como você visualizar praticamente nada. Essa é a realidade que se encontra aqui, a comunidade de São Francisco e o município de Canindé. É com você, meu amigo Assis, nos estúdios da TV Canindé.